Forrest? Uma vez o moço ficou com a gente. E ele tinha um violão. Forrest, eu já disse para não incomodar esse moço. Tudo bem, senhora. Eu só estava mostrando a ele umas coisinhas no violão. Está bem, mas o jantar está pronto. E se quiserem comer? É, parece ótimo. Obrigado, senhora. Me mostra aquele passo maluco que você acabou de fazer. Mas vá mais devagar.